É Reco Reco na tabaca enxolapada no grelinho Chulap, 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 chulapada no grelinho É Reco Reco, ó Chulapada no grelinho Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão É Reco Reco na tabaca enxolapada no grelinho É Reco Reco na tabaca enxolapada no grelinho Chulap, 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 chulapada no grelinho É Reco Reco chulapada no grelinho Peita não, valeu peita não, DJ Guina DJ Guina É Reco Reco na tabaca enxolapada no grelinho 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 Chulap, 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 chulapada no grelinho É Reco Reco Chulapada no grelinho Caralho Peita não, valeu peita não, DJ Guina DJ Guina Caralho 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 Obrigado por assistir.